Bom dia a todos, nesse dia 29 de abril, está acabando o mês, a gente está aqui com a primeira leitura, eu quero ouvir, vamos ouvir? Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria Ela consolidava-se e pogredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há oito anos jazia numa cama Pedro disse-lhe, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama imediatamente E arruma a tua cama, imediatamente Enéas se levantou Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome que quer dizer gazela Eram muitas as obras boas que fazia e as esmolas que dava Naqueles dias ela ficou doente e morreu Então, lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa Como Lida ficava perto de Jope e ouvindo dizer que Pedro estava lá Os discípulos mandaram dois homens com um recado Vem depressa até nós Pedro partiu imediatamente com eles Assim que chegou, levaram-no ao andar superior Onde todas as viúvas foram ao seu encontro Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tábita havia feito Quando vivia com elas Pedro mandou que todos saíssem Em seguida, pôs-se de joelho e rezou Depois voltou-se para o corpo e disse Tábita, levanta-te Ela então abriu os olhos Viu Pedro e sentou-se Pedro deu-lhe a mão e ajudou a levantar-se Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tábita viva O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope E muitos acreditaram no Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Então, que coisa mais linda foi esta primeira leitura de hoje Para vocês meditar, comentar Fazer seu comentário aí Isto é bom demais, gostoso E você, amor, quer mandar algum recado, algum abraço? Só agradecer a todos E a gente está fazendo leitura Fazendo o evangelho A gente cada dia está aprendendo mais um pouquinho Levando a palavra e também ouvindo a palavra E a paz de Jesus esteja com todos vocês Um abraço no coração de todos A gente está feliz Por poder compartilhar com vocês a palavra de Deus A gente fica muito feliz E a gente está aprendendo cada dia mais Ficando felizes por a gente aprender A gente vai cada vez mais Vai se sentir com a vontade Com a alegria de falar mais De poder participar mais Mandar mais leitura para vocês Porque nós vamos se evangelizando junto E eu queria que vocês fizessem o comentário Ajudassem a gente no seu comentário Isto é bom demais E também aqueles que não é inscrito Ajuda a gente com a inscrição Porque o que nós queremos é atingir os 10 mil inscritos Isso com a força de vocês Com a ajuda de vocês Para fazer parte das dicas do Baiano Vocês vão fazer parte do nosso canal Isto é bom demais Quanto mais gente chegar aqui É muito bom Porque quanto mais gente reunida Deus está no meio Quanto mais pessoas falam o nome dele A presença de Deus está sempre de presente E a gente está muito feliz De poder compartilhar com vocês Os nossos vídeos A gente sempre está mandando vídeos Sempre tem E a gente também quer Que vocês também contem para os amigos Compartilhem os nossos vídeos Com os nossos amigos aí E quando for ser Se inscreve no canal Amigos Toque no sininho Mais para receber notificação E também daquele like O like Abre mais Mais A janela aí Do YouTube Para mais pessoas Mais pessoas Podem ouvir O Evangelho A primeira leitura Né mano E também os vídeos do Baiano Que a gente manda Todos os dias E a gente pede aquele abraço Para todos aí Manda aquele abraço A sábado vai ter o vídeo Nos abraços Viu gente Sábado vai ter o vídeo Nos abraços E o vídeo vai chegar Para os nossos irmãos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau galera Fui Fique com Deus amado Tchau Fui Tchau